O projeto reconhece, no fundo, a importância histórica destes locais no desenvolvimento socioeconómico do país, mas também reflete sobre outro tipo de coisas, nomeadamente a relação entre o homem e a máquina e, pode-se mesmo dizer, utopias tecnológicas, não é? Mas eu creio que aquilo que mais me interessou nestes espaços, portanto, foi esta temporalidade paradoxica, não é? Esta confluência de temporalidades. Eu aqui estou num presente que, portanto, referencia um passado que olha para o futuro. Eu trabalhei, sobretudo, com uma máquina de grande formato, portanto, fotografando-a em chapas de 8 por 10 polegadas, portanto, que ficava assento num tripé, portanto, e usei sobretudo um flash manual pequenino, de forma que muitas das imagens que aqui vemos na exposição foram fotografadas usando longas exposições de 45 minutos a 1 hora e 20 minutos, sendo que, portanto, durante este tempo eu corria de um lado para o outro, sobretudo nos espaços maiores, como as salas de máquinas, com um pequeno flash manual para iluminar as áreas que, obviamente, estavam menos bem eliminadas.